É só colocar a sacola na vassoura e você nunca mais terá esse problema. Pessoal, olha só, você que é dona de casa, você que mora sozinho ou sozinha, e toda vez que você vai varrer a sua casa, olha só o que acontece, pessoal. A sua vassoura, ela enche de pelo, ela enche de cabelo, e isso é muito ruim, não é mesmo? Ainda mais se você tiver cachorro ou gato. Fora que danifica a vassoura e ainda se você for alérgico, levanta aquele pó pra cima. Mas agora eu vou te ensinar uma dica muito fácil e rápido, que você vai evitar todos esses tipos de problema. E pra isso, pessoal, você vai utilizar somente uma sacola. Pode ser qualquer tipo de sacola. Você vai colocar a sacola na vassoura aqui, da maneira que eu estou fazendo, e é só dar um nó com a ajuda das alças da sacola. Feito isso, gente, você já pode varrer a sua casa. Percebe como que puxa a sujeira muito bem? E o principal, não vai grudar absolutamente nada na sua vassoura. Além de evitar também aquelas poeiras que sobem pra cima. Os alérgicos vão agradecer essa dica. Vai varrer do mesmo jeito e não vai danificar a sua vassoura. Agora, pessoal, se você não gostou da ideia da sacola na vassoura, ou quer uma segunda opção, o que nós vamos fazer? Ao invés de colocarmos a sacola na vassoura, se você tiver acesso a uma dessas toucas aqui, pessoal, que a gente coloca na cabeça, muitas das vezes as enfermeiras, os médicos usam, os cozinheiros também usam essa touca. Você também pode cobrir as cerdas da sua vassoura com essa touca. É muito fácil também e surge o mesmo efeito. Olha só, gente, vai varrer tudo, não vai grudar cabelo nem pelos na sua vassoura. Vai conservar e não vai levantar poeira. Então, pessoal, foi duas dicas excelentes que você pode fazer aí na sua casa. Muito fácil de saber e a gente não conhecia. Pode fazer que você vai agradar e vai dar super certo. Você vai conservar a sua vassoura, vai evitar que pelos de cachorro, de gato, até mesmo cabelo grude sobre ela e ela vai ficar nova por muito e muito tempo. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais uma dica, se Deus quiser.